O Teus Olhos Tem Um Clima Que Os Meus Olhos Podem Ver Foi A Fada Encantada Que Me Trouxe Pra Você Velejei Os Sete Mares Palmilhei Leguas Tiranas O Vento Soprava Forte Em Ternura De Ciranda Te Enrosca No Meu Pescoço E Me Chama De Bom Moço Te Enrosca No Meu Pescoço E Me Chama De Bom Moço E Seguimos A Viagem Ai Meu Deus De Calça, Jeans Sem Paletó Ai Ai Suspensório Na Bagagem E No Bolso Só O Pó Subi Andes Na Carreira Com A Cabeça Mil Foi A Cabeça Mil Foi Uma Noite Brasileira Só A Cabeça Mil Só Acordei Quando Acordei Estava Frio Te Enrosca No Meu Pescoço Te Enrosca No Meu Pescoço E Me Chama De Bom Moço Te Enrosca No Meu Pescoço Te Enrosca No Meu Pescoço E Me Chama De Bom Moço Te Enrosca No Meu Pescoço E Me Chama De Bom Moço Yeah!